Como é que é a história, rapaz? Eu tô calmo A concorrência vai ficar nervosa quando a fabulosa e a detona chegar, né, bai? As queridinhas do som, o João Motivo tá com a gente aí Por isso que nós fala Calma, amor! Tava tranquilão, sem nada que fazer Se você recebeu uma mensagem, foi preto, posso te ver? Calma, amor! Calma, amor! Calma, amor! Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Calma, amor! E a maçã tá cozinhando assim, ó Isso é ser um especial finiano Das queridinhas do Brasil A queridinha, as queridinhas do som, o João Motivo Explodiu, Didi! É o Brasil, noróide, com o teste que eu tava gravando um vídeo Calma, deveria, no bebro A alma deveria, na verdade A alma deveria, na verdade A alma deveria, na verdade 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7 Calma, deveria, na verdade O cérebro da história Calma, porra Calma, porra Calma, porra Calma, porra Olha, nós vamos pro meu parceiro Anderson E bom baixo do comeu parceiro Stenartis O grupo mais afanado do Brasil, né, vai? É o grupo da Detonha e da Fama Rosa, junto com a Zé. Alô, Leão Sônia, Zé 250 Cobiçada! Calma, amor, calma, bebê! Antes de eu te enturrar, boa língua, vai em você! Antes de eu te enturrar, boa língua, vai em você! Vai tonorose com flash, eu tava gravando vídeo Só um pra beber, só um pra beber, só um pra beber Só um pra beber, só um pra beber Só um pra beber, só um pra beber Calma, bebê! Pode ser, meu Narciso! Mete aquela agora, mete, pai! Vai sem medo aí, ó! Tô sabendo que o posto de bolas, carretão Proprietário Fabiano, fabulosa Já tá no volume, irmãs, curtindo com a gente assim, ó! Bolidão, bolidão! Tchau! 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 Obrigado.